O projeto iniciou em 2018 pelo Departamento Beltronense de Trânsito, DBTRAN. Duas chamadas faixas de retenções foram colocadas em cruzamentos de grande movimento do município. O espaço é exclusivo a motos e tem o objetivo de evitar acidentes. Isso minimiza o risco de acidente no momento da arrancada, no semáforo também, torna o motociclista mais visível no trânsito. Recentemente, após os dados positivos, o município ampliou o número dos espaços. Passou de dois para quatro. Francisco Beltrão tem mais de 13.500 motos emplacadas aqui, então é um grupo bastante grande. E essas faixas exclusivas possibilitam uma segurança maior. A faixa de retenção ainda é novidade para muitos motociclistas. Tu sabe que essa área aqui é destinada para motociclista? Sério? Sim. Ah, eu não sabia, agora que eu vi. Se tiver de carro pode avançar, fica mais fácil, né? Ah, então eu vou ir. Obrigada. Já é uma realidade aprovada no trânsito beltronense. Muito boa. É bom, facilita? Facilita bastante. Por causa de deslocar e sair rápido é bom, né? Verdade. Até mais. Não puce a menos.